Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Assunto de hoje, modelagem de estrutura de aço ou estrutura metálica. O primeiro passo, então, é desenhar o perfil 2D. E o perfil escolhido foi o W360x72. A largura e a espessura da mesa são, respectivamente, 204 e 15,1 milímetros. E a altura total do perfil e a espessura da alma são, respectivamente, 350 e 8,6 milímetros. Então, primeiro com o comando aqui, comando linha, taline ou line, eu vou desenhar o meu perfil 2D. Então, ó, vou desenhar aqui primeiro a minha mesa. Eu venho aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó? Pra minha linha ficar reta. Então, qual que é o valor da largura, né? 204. Então, eu digito, deixa eu pegar desde o começo aqui, ó, clico aqui, ó. Tá vendo o ícone aqui? Eu posso digitar e escolher a minha opção. Eu clico aqui, ó, em qualquer lugar. Aqui, ó, em qualquer lugar, clico. Já tem a minha linha. Eu vou digitar 204, aperto o Enter, tá? E aí, eu já tenho o tamanho que eu quero. Tá? Então, tá aqui, ó. Tá um pouquinho lento, deixa eu só destravar aqui. Então, é a largura, né? A largura da mesa. E aí, em seguida, eu vou desenhar a espessura da mesa, que é 15,1. Tá? Então, tá aqui, destravou. Tá? Então, aqui, ó, eu venho, coloco pra baixo. Tá? Digito 15.1 e aperto o botão Enter. Aí, eu venho pra cá aqui, ó, por exemplo. Aperto o S, que eu saí do comando. Aperto o Enter, volto no mesmo comando. Eu venho aqui, ó, no midpoint, no... No meu ponto central, do meio. E aí, eu vou colocar a minha altura total, que é 350. Tá aqui. Digitei, né? Apertei o Enter. Agora, eu digito Copy. Então, eu vou copiar a parte superior de cima. Tá um pouquinho lento. E aí, eu vou pegar a mesa superior e levar, copiar embaixo. Continua lento aqui. E aí, eu vou pegar a mesa superior e levar, copiar embaixo. Tá? Então, vamos lá de novo. Escravo, ó, ó, digito Copy. Tá aqui embaixo. Eu posso dar o Enter ou escolher aqui, ó. Clico aqui em Copy. Aí, eu venho aqui, ó, clico com o botão esquerdo do mouse uma vez. Depois que eu cliquei, eu arrasto aqui, ó, pra copiar só essa parte aqui, ó. Só a mesa superior. Marquei, aperto o Enter. Venho, pego a minha referência aqui embaixo. Vou trazer pra baixo aqui no perfil. Vou aqui, ó, tá? Aperto o Esc pra sair do comando. Tá? Em seguida, o comando Offset, que é esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. Eu vou fazer a minha alma. Então, eu preciso digitar a distância aqui. A minha alma tem 8,6. Então, a metade é 4,3. Então, eu dito 4,3 aqui. Aperto o Enter. Clico nessa linha aqui, ó, na vertical. Clico à esquerda. Clico nela de novo aqui, ó. E clico na direita. E aperto o Enter pra sair do comando. Eu tô aumentando e diminuindo aqui com a bolinha do mouse, tá? Essa linha do meio aqui é só referência. Eu apago ela. Clico nela, em seguida, aperto o botão Delete. Pra apagar. Apaguei, tá aqui, ó. Eu venho aqui de novo, comando, primeiro comando, né, linha ou line. Venho aqui, ó, daqui até aqui. Desenhei, aperto o Esc. Agora, eu vou utilizar o comando Prim. Esse comando aqui, ó. Comando Trim pra cortar. Pra retirar o que eu não quero. Aperto aqui. Clico aqui com o botão esquerdo do mouse. E arrasto, marco tudo. Aperto o Enter. Agora, eu vou tirar o que eu não quero. Tá? Não quero isso aqui. Não quero isso aqui. Mesma coisa lá embaixo. Tá? Não quero. Aqui, essa linha não tem. Essa linha aqui também não tem. Essa linha aqui. Aliás, vou apertar Enter aqui. Pra finalizar o comando. Eu venho em line aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Tá? Aperto o Esc pra sair. De novo, comando Trim. Aí, agora sim. Agora, eu venho aqui, marco aqui, ó. O que eu quero cortar. Eu tenho que ter uma referência a partir de onde. Ou entre onde. Entre um ponto A e B. O que eu quero retirar. Aperto o Enter. Só clicar aqui. Então, aqui, ó. Eu já tenho o meu perfil. Só vou melhorar ele. Vou digitar esse comando aqui, ó. Filete. Esse aqui, ó. Pra poder fazer as curvaturas, tá? Então, eu clico aqui em cima. Tá vendo aqui, ó. Você tem que ler aqui, ó. Comando Filete, ó. Selecione primeiro o objeto. Ou as opções aqui, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Vou escolher a do meio. Tá vendo que o R aqui, ó. Tá maiúsculo e tá azul. Então, eu digito R. Aqui, eu quero opção Raio. E agora aqui, ó. Especifique o raio. Vou colocar raio 10, tá? 10 milímetros. Então, aí, ó. Eu digitei 10, apertei o Enter. Agora, eu venho aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Pra ter a curvatura. Aí, eu aperto o Enter. Aí, eu venho de novo aqui, ó. Aí, quando eu aperto o Enter, eu volto no comando anterior. Então, só vir aqui. Aqui e aqui, ó. Agora, eu vou fazer aqui embaixo. Aperto o Enter pra voltar no comando filete. Aqui e aqui. E aqui. E aqui. Tá? Então, tá aqui o meu perfil W. 360 por 72. O que eu vou fazer agora? Aqui, ó. Nesse ponto aqui. Qualquer ponto aqui, ó. Clico o botão esquerdo do mouse. Uma vez só. Arrasto pra pegar tudo. Marquei tudo. Marcado tudo, eu digito o J. Aí, eu vou nesse comando aqui, ó. Tá? Pra juntar. Tá? Join aqui. Então, ó. Perceba aqui, ó. Agora, eu juntei. Eu uni todas as linhas do meu desenho. Tá aqui, ó. Então, agora, eu venho aqui, ó. Em Orbit. Eu vou sair do plano 2D e passar pro 3D. Então, perceba que aqui agora, ó. Ele tá girando aqui, ó. Tá vendo? Eu saí do eixo. Vou chamar de XY. E aí, apareceu um terceiro eixo aqui, que é o eixo Z. Então, agora, aqui, ó. Eu aperto o ESC pra sair do comando. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse comando aqui, aperto. Tá? Clico em cima. Clico agora aqui no meu perfil. Aperto o botão Enter. Deixa eu fechar aqui, ó. E aí, perceba, ó. Que agora, eu tô gerando o meu sólido 3D. Aí, eu vou adotar... Agora, eu tô falando do comprimento do meu perfil. Eu vou adotar um tamanho menor, só pra... Pra ficar proporcional, mais ou menos proporcional com o tamanho da... Com a altura do meu perfil. Então, eu vou adotar um vão pequeno de 3 metros. Ou seja, 3 mil milímetros. Digito lá, aperto Enter. Então, tá aqui, ó. O meu perfil. Tá? Só que ele tá em pé. É como se ele fosse uma coluna pilar, né? E aí, eu quero... Eu quero utilizar esse perfil como uma viga. Então, eu preciso girar ele. Então, eu vou digitar aqui, ROT. Aí, eu tenho essas opções aqui, ó. Rotate, tá? Em português. Aí, eu tenho aqui, ó. Rotate. Esse aqui. Não tem, só tá Rotate. Eu entendo que é o 2D, né? E tem o Rotate 3D. Eu vou escolher essa opção aqui, ó. A segunda. Eu clico aqui. Em seguida, eu vou clicar aqui no perfil. Aqui, ó. Cliquei nele. Aperto o botão Enter. Aí, eu preciso... Fornecer uma referência para ele poder fazer a rotação. Então, eu quero, no primeiro momento, que ele realize a rotação em função desse eixo aqui. Tá vendo? Um eixo amarelo aqui, ó. Linha descontínua aqui, ó. Na direção, agora, X aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, eu vou escolher nessa direção. Depois que eu escolher, eu aperto o Enter. Aliás, eu tenho que especificar o ângulo aqui, ó. Desculpa. 90, Enter. Aí, ele girou aqui, ó. É como se ele tivesse deitado o perfil. Tá? E aí, agora, eu vou digitar de novo o Rot. E eu vou trabalhar com essa primeira opção aqui, ó. Clico em cima aqui, ó. Aqui, clico no meu perfil. Aperto o botão Enter. E, por exemplo, eu pego uma referência, essa aqui, ó. Clico aqui em cima. E digito 90, por exemplo. Então, agora, eu estou com a viga nessa posição aqui, ó. Tá? E aí, vamos pensar que eu tenho uma viga. Eu tenho essa aqui. Tenho uma à esquerda e outra à direita. Então, eu venho aqui em Line, ó. Clico aqui. Pego, por exemplo, aqui, ó. Embaixo aqui. E aí, eu vou colocar, por exemplo. Essa minha viga aqui, por exemplo. Vou colocar 3 metros também de distância. A da direita e da esquerda. Então, eu posso editar a cópia aqui. Vou copiar essa linha aqui, ó. Ao invés dela começar aqui, eu quero que ela comece aqui, ó. Tá? O Enter. Aliás, deixa eu editar a cópia aqui. E aí, eu venho aqui, ó. E pego aqui, ó. Nessa aresta aqui. E vou chegar aqui, ó. Tá? Então, posicionei, então. Tá? De novo. Comando copy. Só apertar o Enter. Aí, eu clico em cima, marco, aperto o botão Enter. E agora, eu pego aqui, ó. Por exemplo, eu vou levar lá. Vou levar para a esquerda aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. Então, aqui, eu já tenho, ó. Três vigas. Tá? Em pouco tempo. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso gerar as minhas vistas. Com esse comando aqui, ó. Tá? Então, vou clicar aqui. Clico aqui. Ele abre uma janela. Ele tá lento. Mas ele vai abrir uma janela aqui em seguida. Aí, eu venho aqui, ó. Primeira opção aqui, eu mudo. Aqui, ó. Coloca do meio, tá? E eu vou mudar a escala, por exemplo. Vou colocar, é, no primeiro momento aqui, ó. Vou colocar 0,01 a escala. Só que aqui tem que ser ponto. Ponto 01. Clico aqui em OK. Aí, aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Só o link. Selecione os objetos. Então, selecionar todos aqui, ó. Aperto o Enter. Ele me questiona aqui, ó. A questão de referência, né? Dos eixos. Eu vou primeiro digitar aqui, ó. Por exemplo, X. Aperto o Enter. X. De novo, aperto o Enter. E vou apertar o Enter aqui. Aí, me leva lá pro layout. E aí, eu vou tentar aqui agora. Tá vendo aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, essa vista aqui. Eu tenho essa outra vista aqui. E eu tenho essa outra vista aqui das vigas, ó. Ah, então, eu tenho aqui, ó. Como se fosse vista superior aqui, ó. Aqui a minha vista frontal. Tá? Só que, é... Preciso girar aqui 90, né? E aqui eu tenho as minhas vigas aqui, ó. Só que essas posições aqui estão incorretas. Então, eu vou dar Ctrl Z pra voltar aqui. E aí, eu vou repetir com o mesmo comando, sem entender. Então, aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Vou trabalhar com a mesma .01. Com a mesma escala. Marco tudo aqui, ó. Aperto o Enter. Eu tinha digitado X, né? Eu vou digitar aqui, por exemplo, Y. Y. É Y. Dou Enter. É dito Y. Então, eu aperto o Enter e Enter de novo. E aí, vamos ver como que vai ficar aqui, né? Tá? Então, aqui, vista frontal, né? Então, agora o perfil está na posição, ou melhor, né? Os perfis, eles estão nas posições corretas, que é essa aqui, né? Em pé e não deitado, tá? Então, vista superior. Aqui, eu tenho a vista, desculpa, vista frontal. Então, vista frontal aqui, vista lateral aqui. E aqui, eu tenho a minha perspectiva, tá? Então, eu tenho aqui as três vigas. Então, é por enquanto é isso. E aí, em seguida, eu continuo, tá? 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 Obrigado.